Olha, esse final de feliz, essa emoção que a Cláudia está sentindo, é o que aconteceu, o que está acontecendo ainda exatamente com a Cheyenne, que está conosco ao vivo aqui no estúdio. Ela acompanhou essa reportagem especial da Samara Bastos e não disfarçou a emoção que sentiu, porque ela vivenciou esse drama, não é? De outras mães, que nós mostramos na reportagem, e ficou realmente emocionada. Bom dia, Cheyenne. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada por ter sido. Para relatar o seu drama. Como é que foi que aconteceu com você? O seu filho tem 13 anos, não é isso? Isso. Ele já tinha passado outras temporadas com o pai ou essa foi a primeira vez fora do Brasil? Sozinho, foi a primeira vez. Sozinho foi a primeira vez. Cinco anos atrás a gente foi para os Estados Unidos. Você foi junto? Fui junto com a minha menininha e ele, a gente passou uma semana com o pai dele lá. E foi tudo bem, assim, né? E dessa vez ele pediu autorização para você, para que deixasse o seu filho sozinho? Isso. Passar férias? Isso. Isso. Que era um momento que ele queria conectar só ele. os dois e manter um contato, né? Que o contato continuasse depois dessa visita, né? Porque há cinco anos atrás a gente passou essas duas semanas juntos e cinco anos se passaram e ele não ligou no aniversário, não mandou um presente de Natal, sabe? Nunca foi um pai presente. Não, não. Nunca foi. Eu digo em todos os sentidos, mesmo financeiramente, para ajudar nada. Mesmo financeiramente, nada. E aí você achou que poderia ser um recomeço, talvez, e pela idade que o seu filho está vivendo, 13 anos, adolescência, talvez fosse necessário até a presença do pai por perto. Então você até apoiou essa ida dele para lá. O que você não esperava é que você pudesse ficar. Quantos dias você ficou sem comunicação com o seu filho? Ó, ele chegou nos Estados Unidos, eu fiquei 21 dias sem... Eu ligava, não me atendia, ele foi com o iPad dele para, justamente, manter contato comigo e ele não entrava na internet e o pai não atendia os meus telefonemas, não respondia os meus e-mails. Então eu fiquei 21 dias sem nenhuma notícia. Desespero total. Não, aí comecei... Sim, sim. Desespero total. Nem se ele estava bem, se ele não estava, onde ele estava, nada disso. Você não tinha nenhuma informação. Nenhuma. Eu ligava, inclusive, no celular da avó, que moram juntos, ninguém me atendia. Nesse momento, você já se sentia algo pior? Já, já. Quando eu fico... Esse isolamento, eu já falei, gente, isso já não é normal. Então, alguma coisa vai acontecer, já. Aí eu tentei os parentes, sabe? Aí eu me comuniquei com a irmã dele, escrevi um e-mail, assim, para a irmã dele. E na hora, uma dele me respondeu, dizendo que nem sabia que o meu filho estava lá, que eles já estavam isolados de contato com o Samuel e a mãe há três anos, que a mãe está isolada, até agora, isolada num sítio no interior do Tennessee, né? E os quatro outros filhos, tipo, não podem visitá-la já faz três anos. Então aí foi desespero total, né? Porque... Ai... A Tiziane, que também é mãe, está acompanhando aqui, né? Toda a sua angústia, o seu drama, ela tem uma pergunta para fazer. Tizci, bom dia. Chayane, bom dia. Bom dia. Gostaria de saber, na hora que seu filho viajou com o pai, você sentiu alguma coisa estranha nele, assim? Ele deu a entender que ele iria fazer alguma coisa? Ou você achou que realmente ele estava levando o seu filho para umas férias rápidas? É, realmente, eu não senti nada. Eu senti, assim, a felicidade do meu filho, nossa, vou passar um tempo com meu pai, vou para os Estados Unidos, né? E não, não senti nada, não senti nada, assim, que poderia, o que fosse acontecer, o que aconteceu. O que aconteceu não passou nem na minha cabeça, quando eu mandei. Qual era a previsão de tempo que iria ficar nos Estados Unidos com o pai, inicialmente? Um mês. Um mês. E quando você falou com ele depois de 21 dias, você conseguiu falar por telefone mesmo? Consegui, eu consegui falar pela câmera do Facebook. E aí você sentiu que talvez ali, você percebeu que o seu filho estava diferente ou que já tinha uma outra intenção de ele não voltar ou algo assim? Olha, quando eu, porque eu consegui falar com o meu filho pela câmera, porque o pai dele simplesmente mandou uma mensagem depois de 21 dias assim, com o Cheyenne precisamos conversar, o Gustavo quer ficar. Na hora eu já comecei a ligar naquela camerazinha, que não, né, para de tocar. E aí eles me atenderam. E quando eu vi o rosto do meu filho, o meu filho estava com um corte de cabelo super curto, que é, ele não gosta, ele nunca deixou a gente cortar o cabelo dele, era sempre meio compridinho assim, como o meu, e um corte de cabelo super curto, um machucado na boca e uma cara super assustada. E o pai do lado, o pai falava coisas em inglês, assim, super, que eu não conseguia entender, mas o meu filho não falava mais comigo, o meu filho ficava olhando para o lado e meio que não sabia se falava comigo ou se falava, ficava assim para o lado. E aí eu já senti, meu filho já não, não, não era, não estava comunicativo, falou apenas aquela frase, é, eu quero ficar. Tipo, sem nenhuma expressão, não me contou, tipo, coisas leves de, ai mãe, hoje eu fui, fiz isso, fiz aquilo, aqui nos Estados Unidos é muito legal, nada, era só, foi só isso e foi desesperador. E nesse momento assim, Chayenne, porque o teu relato hoje é um relato de felicidade, de que deu tudo certo. A gente já mostrou outras personagens agora na matéria que precisam dessa força. Você que já presenciou isso, você que vivenciou falar com teu filho à distância e perceber que ele não estava bem, mesmo assim, de onde veio tanta força? É, isso, é, de onde veio, primeiro foi aquele desespero, assim, que eu chorei, assim, sem, ai, nunca chorei tanto, sem nenhuma, sabe, nada me consolava, foi a noite inteira. Aí depois você falou, gente, pera, e agora virou dia. Eu preciso pensar, eu preciso pensar, porque só chorar não vai me trazer o meu filho. Foi aí que eu comecei a fazer meus contatos. Liguei pra minha advogada, conversei com o delegado da minha cidade, que fala assim, ó, antes de você correr pros Estados Unidos, você arranja a documentação que você tem agora aqui no país, né, porque eu nem isso tinha, porque eu nunca me sentia ameaçada, do pai nunca tinha se importado, né, de verdade, ele escrevia uma carta uma vez a cada dois anos e parecia, nossa, nossa, quanto amor, né, mas assim, no ver, assim, no dia a dia, eu via que a carta falava coisas lindas, mas que não honrava, né, e aí eu fui atrás, a minha advogada conseguiu, a guarda, a provisória, e aí depois disso eu fui no consulado americano, que eu precisava de um passaporte, meu passaporte americano estava expirado, eu pedi um passaporte de emergência, e lá eles também me orientaram sobre a convenção de Aya, e aí eu comecei a fazer todos os passos que eu precisava, mas sim, a força maior foi, eu preciso pegar o meu filho de volta, isso não está certo, e eu consegui, assim, eu consegui me acalmar e consegui pensar, é, sem muita emoção. Ao lado da Cheyenne, nós estamos recebendo também a advogada dela, a doutora Camila Ghiseline. Doutora Camila, como foi esse processo? Uma audiência que durou 10 horas, é isso? Lá nos Estados Unidos durou mais de 10 horas. Mais de 10 horas. Esse processo foi um fruto do procedimento que começou aqui no Brasil, que demos a entrada na, são procedimentos da convenção de Aya, de pedido de devolução de menor que se encontra subtraído, retido, sequestrado no estrangeiro. E na ocasião, até a gente, vale como dica, e foi bastante interessante, além do procedimento, nós entramos em contato com o Ministério Público Federal, em Ribeirão Preto, o promotor foi excelente, bastante atencioso, inclusive, foi ele que remeteu todo o procedimento que a gente fala da Autoridade Central, da Acaf, para Brasília. Foi um processo bastante rápido, só que quando a Cheyenne chegou lá, o que é comum acontecer, ela já foi notificada de uma guarda provisória, uma guarda emergencial. Para o pai. Do pai. O pai entrou contra ela. Isso é comum de acontecer quando o pai ou a mãe subtrai num país estrangeiro, eles dão a entrada no pedido de guarda provisória e ela foi notificada logo que ela chegou. E a partir desse momento, o que também a convenção de Aya garante é que essa guarda provisória dada pelo país estrangeiro, ela não tem uma força oponível contra a própria convenção de Aya. Ela serve, tudo bem, vamos analisar o caso temporariamente, mas a lei determina que o menor, a guarda nem é discutida no país onde ele está. A lei é clara em determinar a devolução do menor para o seu país de domicílio. Então, ela foi notificada dessa guarda provisória, foi marcado audiência e foi excepcional porque a convenção de Aya foi devidamente cumprida, deu tudo certo, o juiz determinou a devolução do Guga imediata e ela, assim que esteve com o Guga, já providenciou a volta para o Brasil. Foi bastante rápido, graças a Deus. E você conta, Chene, ainda se emociona novamente com tudo isso. O importante é que está tudo bem agora, felizmente, ele está feliz. Está feliz. E agora, como é que vai ser os procedimentos daqui para frente, para a gente terminar? Ele vai continuar podendo visitar o pai? Como é que vai ficar? Olha, ele ir para os Estados Unidos... Só acompanhado. É, e até agora eu não quero também nem acompanhá-lo. Eu acho que agora, se o pai quiser visitar, o pai vem até o Brasil. Ele vem até o Brasil, sem dúvida. Mas pode telefonar, não vou isolar, porque isso é para o meu filho sair. Meu filho, ele tem esse direito. Que o melhor possa acontecer com vocês. Muito obrigado por estarem conosco aqui, viu? Obrigada. De verdade.